Quem me acompanha lá no Instagram já me viu falar sobre educação. Faz pouco tempo que eu abri meus olhos para o gigantesco problema educacional que nós temos aqui no nosso país. Através dos livros eu tenho aprendido o que é de fato educação e percebido como nós temos errado como pais, mães e educadores. Por isso eu tenho buscado aprender cada vez mais para que eu consiga ensinar melhor o Kevin e se assim Deus permitir meus futuros filhos. Como eu acredito que esse conhecimento pode ajudar outras pessoas também, eu decidi compartilhar aqui no canal esses meus estudos. E por isso hoje eu quero trazer a resenha de um livro que eu gostei muito chamado Educar na Realidade. O livro Educar na Realidade foi escrito pela advogada e mãe de quatro filhos, Caterine Lecoyer, e publicado no ano passado aqui no Brasil pela editora Fonsa Pintay. Esse é um livro muito gostoso de ler porque ele tem uma linguagem super fácil, super acessível. Ele é dividido em 22 capítulos, então é muito bom porque você consegue fazer a leitura e pausar a leitura sem se perder no assunto. E eu gosto muito de livro assim que é bem dividido. É claro que eu não vou fazer uma resenha, né, uma narrativa sobre cada capítulo, porque são 22, mas eu vou falar sobre os pontos que mais me chamaram atenção no livro. Logo no início do livro, a autora nos apresenta a definição de educação, que é o seguinte. A educação consiste em procurar a perfeição de que a nossa natureza é capaz. Bom, o livro todo vai falar especificamente sobre o quanto as nossas crianças e adolescentes estão expostos as novas tecnologias e a autora vai apresentar várias pesquisas e estudos que falam sobre os malefícios disso. Nós pais tendemos a acreditar que as tecnologias não fazem mal e que se forem tecnologias educacionais, então, ao contrário, fazem bem, vão contribuir para o desenvolvimento dos nossos filhos. Mas a autora vai mostrar que essa crença está fundamentada em mitos que não possuem comprovação científica e nem lógica. Então, ela vai desmistificar cinco mitos, que são eles. A criança tem uma inteligência ilimitada. Esse é o primeiro mito. O segundo é, só usamos 10% do nosso cérebro. O terceiro mito, cada hemisfério do cérebro é responsável por um estilo de aprendizagem diferente. Quarto mito, um ambiente enriquecido aumenta a capacidade do cérebro de aprender. Quinto mito, os três primeiros anos são críticos para a aprendizagem, portanto, são decisivos para o desenvolvimento posterior. Depois de demonstrar o porquê nós devemos abandonar esses mitos, a autora ainda argumenta que, além de tudo, o uso excessivo das tecnologias fazem que as nossas crianças façam tudo no modo multitarefa. Ou seja, eles assistem TV enquanto almoçam, eles fazem a tarefa de casa enquanto escutam música ou enviam mensagens no WhatsApp. E apesar de algumas pessoas argumentarem que crianças que vivem nesse modo multitarefa possuem um melhor desempenho, as pesquisas mostram justamente o contrário. A autora vai nos falar sobre um estudo que foi feito em Stanford, que analisavam três pontos. A memória de trabalho, a capacidade de oscilar a atenção com a agilidade entre várias tarefas e a capacidade de filtrar a informação segundo o critério de relevância. O estudo foi realizado com alunos que vivem nesse modo multitarefa e com alunos que não têm acesso às tecnologias. E o resultado foi que os alunos que vivem nesse modo multitarefa tecnológico possuem os piores resultados em todos os pontos que eu mencionei. Diante disso, a autora questiona, então, por que continuar insistindo com esse uso intensivo de tecnologias, já que tem se comprovado que é ineficaz. E nas palavras dela, uma conclusão assustadora desse perito mundial em multitarefa é que os que praticam a multitarefa estão apaixonados pela irrelevância. Isso quer dizer que não sabem o porquê e nem o praquê fazem o que fazem. O que acontece quando uma criança ou um adolescente perde o sentido de relevância? Pode uma criança motivar-se sem sentido de relevância? Então, no quinto capítulo, a autora vai falar sobre a motivação. Ela nos diz que existem três tipos de motivação. A externa, a interna e a transcendental. A motivação externa é aquela ideia de que a criança não tem interesse em aprender por si mesma e que nós devemos forçar o aprendizado através de prêmios e castigos. A autora diz que essa ideia é basicamente que comparar a criança a um animal que pode ser adestrado. E pior, gera nessa criança, que será um futuro adulto, a mentalidade egoísta de que ela sempre deve agir por interesse próprio. Na motivação interna, acredita-se que a criança age por curiosidade e por consciência. Acredita-se que a criança é movida por si mesma para melhorar como pessoa. No entanto, a autora diz que essa motivação também tem uma problemática. Ela não diz o porquê e para que a criança faz o que faz. Então, finalmente, a autora nos apresenta a motivação transcendente. Na motivação transcendente, a criança age não só por si, mas ela também busca sentido das suas ações na vida de outras pessoas. Por isso, o nome transcendente, porque ele vai além de si próprio, como os ideais de verdade, bondade e beleza. Um exemplo, a criança quer ser mais compreensiva, não apenas porque o professor mandou e não por medo do castigo, mas porque ela sabe que ser mais compreensivo é algo bom e ela quer escolher o que é bom. Inclusive, a autora cita Platão que diz que o objetivo da educação é ensinar a criança a desejar o desejável. Bom, entendendo então que a verdade, a bondade e a beleza dão sentido à educação, a autora vai questionar então o que é o sentido e por que ele deve ser o motor da educação. Ela começa o sétimo capítulo com uma frase de Fyodor Dostoyevich que responde bem essa pergunta. O segredo da existência humana não está apenas em viver, mas também em saber para que se vive. A autora vai dizer então que nós precisamos fornecer sentido para a vida das crianças, que a educação não é um fim em si mesmo, mas ela é um meio para alcançar um fim. E aí talvez vocês estejam se perguntando qual é esse fim. Então eu vou ler um trecho aqui para vocês que é um pouquinho maior, mas eu gostei muito. O critério da utilidade pode ser uma armadilha. Se a utilidade não remete para os objetivos da educação, não tem sentido. Por outro lado, se algo é belo, pode ser que tenha sentido por si mesmo, apesar de não ter utilidade aparente. A felicidade e a alegria são outras armadilhas. Vêmo-las como metas. Na verdade, a felicidade é um estado de plenitude, que é uma consequência, não é um meio nem um fim. Quantas conferências e debates escutamos e quantos livros já lemos depois de termos sido pais e mães que nos vendiam a receita perfeita para conseguir crianças felizes e alegres, ou famílias felizes e alegres. Conferências e livros nos quais abundam fórmulas perfeitas e roteiros. Eric Fromm alerta. Se não és feliz com tudo que tens, também não o serás com tudo que te falta. A felicidade é algo mais profundo e complexo do que uma meta estruturada a qual famílias supostamente perfeitas se propõem chegar. É a consequência de uma vida plena e com sentido. Se não há sentido, não há felicidade verdadeira. E quando há sentido, pode haver felicidade, apesar do sofrimento e das dificuldades. Pulando só um pouquinho mais para frente, eu vou fazer outra citação para finalizar o raciocínio dela. Em suma, educar para a perfeição é educar com realismo. Não podemos pedir a um pássaro que nade pelos fundos marinhos, ou uma margarida que cresça numa árvore. Portanto, o que nossa natureza admite é um mapa de estradas interessante para uma educação com sentido. Bom, creio que o que eu expliquei até aqui dá para vocês terem uma boa noção do que é o livro. Eu realmente gostei muito, por isso recomendo que vocês leiam. E aquele recado de sempre, eu estou deixando o link para a compra aqui na descrição do vídeo e também no primeiro comentário. Se vocês tiverem interesse em adquirir, comprem através do meu link, porque assim vocês contribuem com este humilde canal. E se você gostou, já sabe o que fazer. Deixe o seu like, o seu comentário e compartilhe esse vídeo também com outras pessoas que você acha que iam se interessar por esse tipo de conteúdo. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande beijo! Tchau! 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 Tchau!